No Rio de Janeiro, a justiça determinou que a empresa de TV por assinatura Sky deixe de cobrar pela instalação e utilização de pontos adicionais. Dona Nur é cliente da mesma operadora de TV a cabo há mais de 5 anos. O marido dela é quem toma conta da contratação do serviço. Ele já tentou suspender o contrato, mas sempre é induzido por uma proposta vantajosa a continuar como cliente. O problema é que com a oferta de vantagens por alguns serviços adicionais, a fatura acaba ficando mais cara. A cobrança do aluguel de equipamento para cada ponto habilitado é um deles. Eles ligavam dizendo que tinha um pacote bom, principalmente se colocasse mais 3 pontos, que ele pagaria uma certa quantia durante um tempo e não pagaria mais depois. Mas não é o que está acontecendo. Aqui está vindo sempre a cobrança de aluguel do aparelho. Este especialista de direito do consumidor explica que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proíbe a cobrança de ponto extra ou adicional. Ele explica que a cobrança por manutenção também é ilegal. A cobrança pelo fornecimento é proibida. Já a cobrança da taxa de manutenção pelos equipamentos, aqueles transmissores que vão junto, ela passou a ser permitida pela própria resolução. É um contrassenso às vezes porque aquele equipamento não tem manutenção, a gente sabe disso. Raramente um equipamento desse vai à manutenção. E a empresa pode cobrar a taxa apenas no dia em que houver a manutenção e não sempre. Esse tipo de reclamação é tão frequente que o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou o inquérito civil depois de constatar a existência de inúmeras denúncias de que os consumidores recebem cobrança de maneira indevida pela instalação de pontos extras de TV a cabo para a mesma residência. A empresa não mostrou interesse em resolver o problema. Na sentença, o juiz anulou a cláusula contratual que prevê a cobrança dos pontos extras e condenou a empresa a devolver os valores recebidos pela utilização desses pontos desde março de 2010, quando foi editada a súmula da Anatel que regulamenta o serviço. Em caso de descumprimento, a empresa responsável pode ser condenada a pagar multa diária de 10 mil reais. Na dúvida, o magistrado caminhou pela proteção da confiança e da vulnerabilidade do consumidor e falou olha, não pode cobrar em nada e está valendo essa decisão.